Aí pessoal do YouTube, a nave que nós vamos andar hoje. Rá, Corolla XRS. Aerofólio, roda escurecida. Rá, de Corolla, Maurão, de Moicano. Matheus, Talibã. Wellington, rave louca. É nóis, fi. Esses caras não valem nada, né? Que isso? Tem uma mão na minha cara. Os outros vão achar que nós roubamos o carro. Os outros vão falar que esses favelados roubaram, cara.